Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, com mais uma aula pra vocês aí, um assunto bem importante aí, Andon, tá? É uma das matérias aí muito comentadas nos cursos de Logística, Produção e Transporte. Pra quem é do setor produtivo, isso aqui já é algo bem familiar. Quem não é, tá? É só assistir a nossa aula aí que vai acabar entendendo. É um material bem simples, tá? Vou procurar ser bem o mais breve possível com vocês aí, tá? É uma matéria bem curta, tá? Mas, porém, que é muito importante aí no setor produtivo de qualquer indústria, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vamos lá? Primeiro conceito aí, nós temos conceito de Andon. Andon. Sistema de controle visual usado no piso de fábrica para ajudar a gerência e os operários a visualizarem a produção. Mais um conceito aí de Andon. Um Andon é um sistema utilizado pelos operadores da linha de produção ou mesmo pelo próprio equipamento para sinalizar a produtividade ou alguma falha no processo, solicitando assim a ajuda de técnicos de manutenção, engenheiros e outros responsáveis pela resolução do problema. Mais um conceito. Andon é um sistema de suporte à discursão para o tratamento de problemas existentes no cotidiano das fábricas e evidências à importância de promover a participação de todas as pessoas no processo de resolução de problemas e melhorias do processo. Como surgiu Andon? O sistema Andon surgiu com o Saikishi Toyoda, fundador da Toyota, após ver sua avó trabalhar exaustivamente em um tear manual e machucando os dedos, o Neto inventou um tear elétrico para resolver o principal problema da produção de tear. Existem dois tipos de Andon. O primeiro é o quadro de metas de produção, onde é que são gerenciadas a parte de gestão da produção e onde é que são contabilizadas os resultados gerados no sistema que é controlado pelo Andon. Segundo, é um sinal de trânsito com lâmpadas verde, amarela e vermelha, as quais simbolizam o estado da qualidade ou dos problemas em cada posto de processamento de produtos. Quadro de metas de produção diária. São geralmente quadros suspensos que são constantemente atualizados durante o turno. Nessas fotos aí, pessoal, estamos vendo os quadros onde é que são inseridas as informações manuais. Na maioria das empresas, no dia a dia, com o apoio da tecnologia da informação, já são aqueles quadros de LED, onde é que a informação é postada em tempo real. Então, tudo que acontece no chão de fábrica, automaticamente as informações são postadas nesses quadros luminosos. identificação de problema, lâmpadas vermelhas, amarela e verde, que mostra visualmente a posição de um posto de processamento ou máquina. Aqui é um equipamentozinho, pessoal, onde é que mostra as cores. Cada cor tem o seu significado no processo produtivo. Então, cada uma delas, quando acende, os próprios colaboradores sabem o significado, sabem a posição de tomar decisões em relação a esse tipo de problema identificado pela cor das lâmpadas. identificação de problemas pode até ser uma simples lâmpada ligada a um dispositivo de inspeção, mostrando a condição de passe ou não passe. Aqui nós temos um quadro eletrônico, onde é que mostra as informações em tempo real. Esse aí é um dos conceitos dos modelos mais atuais que temos nas empresas. Beleza, pessoal, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Como eu falei para vocês, é bem pequenininho essa matéria, bem simples. Demonstra o conhecimento de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Vai lá nos comentários, responde a pergunta que vai estar lá no comentário. Não deixem de seguir o nosso canal. E você seguir o nosso canal, toda vez que eu postar uma aula nova, postar um material novo, você vai estar recebendo a notificação e recebendo o nosso material gratuitamente. Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Até breve.